O Pássaro Azul Um poema de Charles Bukowski Há um pássaro azul no meu coração que quer sair Mas eu sou demasiado duro para ele e digo Fica aí dentro Não vou deixar ninguém ver-te Há um pássaro azul no meu coração que quer sair Mas eu despejo whisky para cima dele E na alfumbo de cigarros E as putas e os empregados de vários funcionários da mercearia Nunca saberão que ele se encontra lá dentro Há um pássaro azul no meu coração que quer sair Mas eu sou demasiado duro para ele e digo Fica escondido Queres arruinar-me? Queres foder-me o meu trabalho? Queres arruinar as minhas vendas de livros na Europa? Há um pássaro azul no meu coração que quer sair Mas eu sou demasiado esperto Só o deixo sair à noite por vezes Quando todos estão a dormir E digo-lhe Eu sei que estás aí Por isso Não estejas triste Depois Coloco-o de volta Mas ele canta um pouco lá dentro Não deixei morrer de todo E dormimos juntos Assim Com o nosso pacto secreto E é bom O suficiente Para fazer um homem chorar Mas eu não choro E tu?